A rua da Câmara de Viradores ficou assim, sem lugar para estacionar. O espaço ficou pequeno e muita gente teve que esperar do lado de fora. Todo mundo queria acompanhar a votação do projeto de lei 008-2017, que cria 29 cargos comissionados e 13 efetivos. A PM esteve presente para garantir a segurança. A população protestou e espalhou cabides e confetes pelo chão. O cabide é uma forma de protestar porque, na verdade, isso aqui é um cabide de emprego. Porque se ele quisesse botar uma pessoa credenciada no emprego, faça concurso público. Enquanto isso, o hospital nosso está morrendo aqui. Vai fechar o nosso hospital aqui por causa que não tem dinheiro para ajudar o hospital. Por que não ajuda o hospital em vez de dar esses empregos para essa turma aí? Dentro da Câmara, o clima também estava tenso. Alguns moradores se posicionavam contra e outros a favor. Teve até quem se vestiu de palhaço para protestar. O Sindicato dos Servidores Públicos de Pouso Redondo é contra a reforma administrativa. Esse projeto vai totalmente contra os princípios básicos da administração pública. Porque nós temos já situações em discussão com a administração municipal em que eles alegaram disponibilidade de recurso financeiro, principalmente quanto ao índice da folha de pagamento. E agora aparece um projeto de lei para a criação de mais 29 cargos comissionados e 13 em provimento efetivo. E uma das justificativas apresentadas é que o índice de folha de pagamento suporta esse reajuste. Nós temos duas situações que são distintas. Então, o sindicato está trazendo a situação do reajuste do ano de 2016. E nós, quando assumimos a gestão em 2017, já honramos com compromisso. Pagamos o reajuste, que foi de 4,57. E esse de 2016 está judicializado. Mas o município, claro, está à disposição para conversar com o sindicato. O chefe de gabinete da prefeitura, Josimar da Silva, utilizou a tribuna para explicar as mudanças. É uma reforma administrativa. Nós temos funções, por exemplo, que já não têm tanta utilidade. Podemos citar aqui a de chapeador. Veja a modernidade que nós temos hoje em dia nos automóveis, nos veículos. Então, os serviços, normalmente, são feitos já em uma empresa terceirizada, onde o seguro já cobra esse trabalho. E nós não temos, então, a necessidade de ter lá dentro da prefeitura. Eu acho que o projeto poderia ser distinguido em várias partes, não no modo que ele veio. Como citou o nosso vereador Giovanni, tem partes boas e partes ruins. Então, poderia vir em partes para ser melhor para o nosso município. Assim, acredito eu que é cabide de emprego. O projeto está extinguindo 23 cargos comissionados e 28 cargos efetivos. Alguns já porque não estão ocupados e outros na vacância. E os que estão sendo criados estão, na verdade, substituindo esses que estão sendo extintos com uma nova nomenclatura. Nós sabemos que alguns cargos podem realmente ser necessário à criação. Porém, nós temos que entender que a administração pública tem que seguir uma ordem cronológica. E não é porque mudou-se o gestor municipal que o que não foi concedido anteriormente possa ser discutido futuramente. Então, vamos trabalhar de uma forma correta, clara, para que todos sejam atendidos. Mesmo com a pressão popular, o projeto foi votado e aprovado por cinco votos a três. Nós acreditamos que é um ganho muito grande para o município, essa reforma. Não só para a nossa administração em especial, mas principalmente para administrações futuras. Hoje nós não temos atendimento do agricultor...